Olá, queridos alunos, aqui é o professor Carlos de redação. Eu vou fazer para vocês nesta apresentação um breve resumo dos conhecimentos que nós conseguimos construir nas aulas de redação nesse primeiro bimestre. Uma vez que eu tenha dado certa ênfase em alguns conteúdos, em alguns tópicos, eu vou procurar fazer uma apresentação geral e eu espero que com isso vocês consigam aí reavivar reflexões e anotações e que possam colocar em prática os conhecimentos construídos nas atividades que eu vou postar para vocês no Plural Maestro. Vamos lá! Bom, o conteúdo que nós desenvolvemos no primeiro bimestre está organizado nestes quatro tópicos. Dominar competências, compreender a proposta de redação, desenvolver a estrutura dissertativa e formar repertório. Estes três últimos tópicos são, na verdade, desenvolvimento ou desdobramento do primeiro, dominar competências. Vamos ver então que cada um destes três são competências específicas, né, que integram o todo da proposta de redação do gênero dissertação argumentativa escolar. Vamos então abordar cada um dos tópicos. dominar competências. Para relembrar, competências são conjuntos de capacidades, habilidades, técnicas que as pessoas dominam para executar determinadas tarefas e ações. Então, especificamente em relação aos gêneros textuais e ao uso da linguagem, as competências são domínios cognitivos, capacidades mentais e motoras que permitem, então, o uso efetivo do gênero da linguagem e, em relação aos gêneros, principalmente, dominar competências significa dominar o gênero e o seu uso, né, tanto na interação por recepção, quanto na interação pela sua produção. E, em relação especificamente ao gênero aqui trabalhado, a dissertação argumentativa escolar, nós vemos que este gênero exige, no seu uso efetivo, pelo menos sete competências principais. Então, antes de falar dessas sete competências principais, é preciso frisar que esse gênero possui algumas competências que lhes são específicas, como a competência 1 e 2 aqui no quadro, adequação ao tema e a proposta de redação e leitura proveitosa dos textos que compõem a colitânea. Por que essas competências são específicas? Porque cada gênero textual tem uma função social. E qual que é a função social deste gênero? A finalidade dele? Para que ele serve? Esse gênero serve para a avaliação do aluno. Então, ele responde, esse gênero é construído para responder a uma proposta de avaliação que vai verificar, então, o domínio que o aluno tem das habilidades de escrita e de leitura. E, por fim, vai qualificar o aluno em exames vestibulares e no Enem. Qualificando, então, na verdade, para o seu ingresso no ensino superior. Bom, em relação, então, a essas sete competências que são específicas do gênero de dissertação argumentativa escolar, nós podemos falar também que outros gêneros argumentativos não exigem algumas dessas habilidades, dessas competências, aliás. E, ao mesmo tempo, este gênero, a dissertação argumentativa escolar, não vai exigir ou contemplar todas as competências exigidas em outros gêneros argumentativos. principalmente, para distinguir, o artigo de opinião, que geralmente é confundido com a dissertação argumentativa escolar. Então, o artigo de opinião, ele contempla algumas habilidades, né, que são excluídas aqui do gênero de dissertação argumentativa escolar. como, por exemplo, a pessoalização, né, que é um ponto que eu friso bastante com vocês. Agora, considerando cada uma destas competências, podemos dizer que, apesar de elas serem consideradas individualmente, todas elas estão implicadas, quando falamos, então, do domínio do gênero dissertação argumentativa escolar. Primeiramente, adequação ao tema e à proposta de redação. é uma competência que verifica, então, que agrupa, né, determinadas habilidades de leitura. Por exemplo, distinguir o fato da opinião relativa ao fato, a capacidade de desenvolver paráfrases e sínteses, e também a relação da leitura com o repertório cultural, literário e científico. Além disso, nessa adequação ao tema e à proposta de redação, estão incluídas também habilidades enunciativas, né, como considerar locutor e interlocutor e a finalidade do gênero, né, porque sem reconhecer, sem conhecer essa finalidade do gênero, pode haver equívocos, então, na própria leitura da proposta de redação. E a competência 2, leitura proveitosa dos textos que compõem a coletânea. Esta competência, por seu turno, ela está tanto implicada na competência 1 quanto na competência 3. Ela faz aí essa ponte entre essas outras competências. Por quê? Uma leitura proveitosa dos textos que compõem a coletânea permite tanto o desenvolvimento do foco temático e o refinamento da reflexão sobre o tema, quanto também a elaboração da tese, né, ou seja, o posicionamento diante da questão posta em debate ou da questão do objeto problematizado na proposta de redação. Então, isso significa que quando o aluno é capaz de fazer uma leitura proveitosa dos textos, utilizando essas habilidades de leitura de reconhecimento do interlocutor, reconhecimento do registro de linguagem, reconhecimento do gênero textual, da finalidade do gênero, e da intencionalidade comunicativa do autor. Quando o leitor, o aluno é capaz de reconhecer, ele é capaz de filtrar mais facilmente possíveis posicionamentos que estão presentes em cada texto de uma coletânea, de uma proposta de redação. Nesse sentido, ele pode identificar facilmente, nesses textos, os argumentos que ele poderá utilizar na sua produção e também poderá identificar posicionamentos que lhe permitirão construir a sua tese. Bom, e a argumentação pertinente e bem explicada? Nós tratamos bastante disso na aula. Uma argumentação pertinente é aquela que está diretamente relacionada à tese e não ao assunto mais amplo tratado no tema, tratado na proposta. Então, ela está indiretamente relacionada ao tema, porque a argumentação, porque ela está ligada diretamente à tese e a tese é que se faz sobre o tema. Então, a argumentação pertinente, é importante a gente frisar aqui, ela não é uma argumentação persuasiva, porque nós não estamos em outros gêneros argumentativos de circulação social que tem essa finalidade de convencer alguém, como por exemplo o artigo de opinião, em que o articulista tenta persuadir os seus leitores a ter um determinado ponto de vista sobre um objeto social, um tema, um debate, uma questão, ou adquirir maior compreensão e se identificar com um determinado ponto de vista, ou por exemplo, uma tese de doutoramento que visa demonstrar um determinado conceito, um determinado elemento de um objeto, enfim, que visa provar e comprovar. Bom, então aqui nós não estamos nos gêneros persuasivos, no âmbito dos gêneros persuasivos. É uma dissertação argumentativa na qual o autor tem como missão, vamos dizer assim, objetivo demonstrar a sua capacidade de justificar o seu ponto de vista, o seu posicionamento. Então aqui, nessa competência 4, é necessário, primeiramente, justificar a tese elaborada. Então não há necessidade de persuadir o leitor, mas demonstrar para o leitor que o autor é capaz de defender o seu ponto de vista. Aqui também tem a ver o registro de linguagem, o registro formal da língua, da modalidade escrita formal. Então também aqui, a capacidade de distinguir palavras coloquiais de conceitos formais. Então ter um registro, um uso de um vocabulário bastante preciso, de um vocabulário mais conceitual e que evite ambiguidades. Aqui vocês devem lembrar, nas correções que eu faço de suas redações, de quando eu anoto lá, coesão semântica, palavras inapropriadas para dizer tal coisa, para querer dizer. E também quando eu marco lá, registro coloquial em suas redações. Tem a ver com essa competência 5, de dominar as habilidades necessárias para a dissertação. Outra habilidade relacionada a essa competência 5 é o domínio, é saber utilizar os conectores adequados. Então vocês devem se lembrar de quando eu falei de conectores que são mais adequados à introdução do texto, conectores argumentais ou de progressão textual e conectores conclusivos. Então, aí nós podemos falar assim, de palavras que marcam temporalidade, causalidade, substituições lexicais, relações entre as partes do texto, palavras que fazem a substituição de repetições, vocabulários, como pronomes. Então, também está no conjunto dessa competência, saber distinguir as partes essenciais das secundárias, por exemplo, o enunciado do argumento e o seu desenvolvimento. E a organização, então, através dos conectores de toda a progressão textual. Que inclui também, aí, tanto elementos ortográficos, morfossintáticos, e também de concordância verbal, nominal, enfim, o domínio da norma culta. Na competência 6, coerência. Aqui, nós temos uma implicação com a competência 5, quando falamos do domínio dos conectores e do domínio vocabular, porque muitas vezes ocorre, né, de ser produzida na redação uma incoerência interna. Essa incoerência interna, ela se dá pela oposição de termos, por um uso impreciso de palavras e de expressões. E também uma coerência externa, problema de coerência externa, é quando determinadas afirmações, elas, vamos dizer assim, elas não são adequadas ao conhecimento de mundo, né, que nós temos de mundo. Tanto no âmbito do senso comum, quanto, principalmente, no âmbito científico e filosófico. Então, a coerência externa é quando determinadas, a falta de coerência externa ocorre quando determinadas afirmações, vamos dizer assim, não combinam com a realidade. Nós podemos entender dessa forma. E a análise crítica da realidade. Então, essa análise crítica da realidade é a capacidade de analisar situações, problemas, né, mesmo numa questão em debate, a capacidade de analisar e relacionar, então, uma determinada situação, problema, com o conhecimento científico e filosófico. Porque, muitas vezes, uma análise sumária, ela é baseada apenas no senso comum, né, e uma análise baseada no senso comum, quase sempre resulta em uma observação preconceituosa. Então, essa competência de análise crítica, e não apenas uma análise, mas uma análise que se faz a partir de conceitos fundamentados pelos saberes, e aqui no caso deste gênero específico, principalmente saberes, né, das ciências humanas, que permitem uma observação de situações da realidade, amparada, então, em outras análises, em conceitos que explicam, né, a realidade social. Bom, vamos, então, ao próximo tópico. Aliás, antes de vermos o próximo tópico, vamos abordar, vamos relembrar também, uma questão muito importante, um ponto muito importante que trabalhamos nas aulas, que são as competências específicas da redação do Enem, né, aquele quadro de competências. Vou falar um pouquinho, rapidamente, desse quadro, tá bom? Temos aí, então, o quadro de competências avaliadas na redação do Enem. Como eu falei em aula, qual é a importância desse quadro de competências, essas cinco competências? Este quadro tenta, vamos dizer assim, sintetizar todas as habilidades a serem desenvolvidas durante a carreira escolar de um aluno, na educação básica. Então, aqui, esse quadro mensura, então, não apenas habilidades específicas de escrita, mas também de leitura e de compreensão da realidade. Então, nós vamos ver aí que na competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita, significa também demonstrar domínio de outras formas de registros, né, da modalidade oral formal e de outras semioses, como as semioses digitais. Então, saber distinguir, então, os diversos registros, os diversos socioletos, dialetos, que distinguem-se da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E isso, obviamente, vai aparecer nos textos, pode aparecer nos textos que compõem a coletânea, por exemplo, um texto, canção, por exemplo, numa modalidade que seja escrita, né, a transcrição da canção, a letra, numa modalidade escrita, porém coloquial. Então, se o aluno, vamos dizer assim, retoma determinado termo coloquial na sua redação, ele comete aí um desvio em relação à competência 1, por exemplo. A competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do gênero dissertativo argumentativo em prosa. Eu falei com vocês em aula e volto a enfatizar. Essa, certamente, é a principal competência, né, ou seja, as habilidades envolvidas nesse conjunto que configura a competência, essa competência, são muito importantes, porque envolvem habilidades de leitura, das quais eu já falei, e também habilidades de domínio do gênero, da dissertação argumentativa escolar, e domínio da estrutura dissertativa, e também aí o repertório cultural, literário, científico, esse repertório, a importância desse repertório. Então, sem essa competência 2 bem desenvolvida, o aluno fica prejudicado também na competência 3, porque se ele não tem um bom repertório, como que ele vai entender a proposta de redação? E como que ele vai saber selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, que é a competência 3. Então, vamos dizer assim que a competência 3, ela está em relação de dependência com a competência 2. Agora, a competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Vou passar rapidamente sobre isso, porque é aquela questão dos operadores argumentais, dos conectores, dos quais eu já falei anteriormente. E 5. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Aqui, como eu já disse para vocês em aula, aqui não avalia apenas a capacidade crítica do aluno, mas também a sua formação cidadã. Essa competência, ela avalia também a qualidade do conteúdo da educação básica brasileira. Então, que tipo de aluno está sendo formado? Essa competência, daí a importância dessa competência no Enem. que avalia, além do aluno, além de qualificá-lo para o ensino superior, avalia também o desenvolvimento da educação básica brasileira. Então, aí a importância do quadro de competências do Enem. Depois, nós vamos trabalhar cada uma dessas competências isoladamente e aprofundadamente. Então, aí só uma visão geral da mesma, quer dizer, do quadro, deste quadro de competências. Compreender a proposta de redação, qual a importância disso? Fundamental, né? Porque, como nós já vimos, mesmo uma redação muito bem escrita, com domínio total do registro formal, da modalidade escrita, com domínio dos conectores, com uma boa proposta de intervenção, se fugir do tema, é zero. Então, essa competência, que é um conjunto de habilidades de leitura, é importantíssima, então, para o desenvolvimento da redação e uma elaboração bastante clara e precisa da tese, que já vai encaminhar a argumentação. Então, a importância desta competência é tamanha, que os exames avaliativos costumam facilitar um pouquinho a vida do aluno, fazendo já o recorte temático das categorias de assunto que costumam integrar as propostas de redações. Então, as três principais categorias aí, assuntos de atualidade, assuntos atemporais e assuntos sociais, são, então, já problematizados pelas propostas de redação para facilitar a vida do aluno. E aparece, então, em destaque de negrito ou, entre aspas, já na proposta. Mas, mesmo assim, ocorre que, muitas vezes, o aluno pode focar o assunto e fugir do tema. Então, vamos ver um exemplo aí. Um assunto atemporal aí, questões de identidade, então, vamos ver aí, foi colocado em um tema da redação, como consequências da busca por padrões de beleza idealizados. Então, aqui, padrões de beleza, então, uma questão de identidade aí, que configura identidades, né? Padrões de beleza. Então, aconteceu de muitos alunos focarem o assunto aí, padrões de beleza, e fazer temas predicadores, né? Ou, lembrando aí das... Fazer teses predicadoras ou teses que tratam o problema como efeito ou como causa, lembrando daquelas três técnicas de formulação de tese que nós vimos na aula, dizendo coisas do tipo, os padrões de beleza são criados pelo mercado da moda para manter consumidores ou para criar, né? Ampliar o mercado consumidor. Então, coisas assim, que focam apenas no assunto e esquecem do tema, né? Que tem dois restritores aí, né? Um restritor de causalidade, né? As consequências da busca por esses padrões e um restritor objetal que são padrões idealizados, né? Então, não é qualquer padrão, né? É um padrão idealizado. Bom, então nós vemos que a fuga, mesmo num recorte temático, né? Já destacado, a fuga ao tema pode acontecer quando o aluno faz ainda um recorte equivocado tratando apenas do assunto. Então, aí a tese tem que considerar fundamentalmente os restritores, né? Então, nós vemos que essa restrição temática ela já encaminha também o posicionamento enunciativo ou a elaboração da tese. Então, é preciso levar em conta na tese, né? As consequências. Então, podemos dizer que a busca, vamos colocar assim, o problema como causa, né? E aí a argumentação como efeito, né? A busca por padrões de beleza idealizados pode ter graves consequências na saúde social, psíquica e física dos indivíduos. Então, seria uma tese. E aí, em primeiro lugar, por quê? Quais? Quais seriam essas graves consequências? Em primeiro lugar, aí apresenta, né? Problemas de ordem psicológica, né? Como anorexia, polimia, e depois, em segundo lugar, apresenta aí um argumento de dados estatísticos, quantas pessoas acabam recorrendo a tratamentos psiquiátricos e assim por diante. Bom, então nós vimos aí a importância de compreender a proposta de redação. Uma boa proposta já também permite ao candidato observar nos textos da coletânea possíveis argumentos e possíveis posicionamentos em relação ao tema, que facilitam a elaboração da tese e da argumentação. Desenvolver a estrutura dissertativa. Aqui falar para vocês agora, praticamente o bimestre inteiro falando disso. Então, eu vou ser bastante sucinto agora, porque vocês, com certeza, já aprenderam muito bem sobre este tópico. Então, lembrando que o gênero dissertação argumentativa escolar tem que, em primeiro lugar, se caracterizar pela estrutura geral da dissertação, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, essa estrutura se compõe desses elementos. Mas, dentro desta estrutura geral, o gênero dissertação argumentativa escolar ainda possui alguns elementos. Vamos ver esses elementos composicionais na redação do Enem. A estrutura composicional da redação do Enem. Bom, na própria cartilha do participante que o Enem disponibiliza, já temos aí essa estrutura composicional específica, tema, tese, argumentos e propostas de intervenção. E, a partir da análise das melhores redações do Enem de diversos anos, dos vários anos que vem ocorrendo o exame, nós podemos perceber que uma estrutura composicional bastante específica tem predominado nas melhores redações, que é a estrutura que se apresenta por dois períodos no primeiro parágrafo introdutório, em que um período apresenta o tema, colocando ali alguns elementos espaciais temporais do problema abordado, então, por exemplo, a busca por padrões, as consequências da busca por padrões de beleza, então, fazendo aí, colocando elementos da contemporaneidade nos dias atuais, na sociedade ocidental, por exemplo, então, você vai colocando elementos espaciais e temporais que vão ajudando a circunscrever o tema e a apresentação do problema do tema, né, e aí, ponto final, no segundo período, a tese, a apresentação da tese sobre o problema tratado, né, a busca por padrões de beleza idealizados, né, a tese pode ter, esse problema pode ter implicações ou consequências, né, xy, enfim, e esse xyz serão os argumentos desenvolvidos, então, né, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, e daí, a proposta de solução para o problema, no último parágrafo, então, cada parágrafo com um argumento e a proposta de solução no último parágrafo. Formar repertório. Bom, como eu disse em outro momento, o repertório artístico, cultural e científico, previsto nessa grade de competências do Enem, nessa competência, ela almeja verificar o aproveitamento do aluno em todas as áreas e em todas as disciplinas e como que o aluno pode utilizar, então, todo o conhecimento construído ao longo da sua carreira escolar neste momento da redação. Então, assim, pode parecer esquisito, né, mas é uma redação, então, o que tem a ver com matemática, por exemplo? Bom, então, quando a gente pensa aqui as diferentes áreas de produção do conhecimento, isso envolve, de forma mais geral, as áreas de ciências, ciências humanas, ciências exatas, ciências da natureza, e também, assim, um conhecimento menos acadêmico e mais social construído pela imprensa e, enfim, por diversos setores da produção intelectual, inclusive o setor artístico, né, e também o conhecimento cultural, enfim, que é aproveitado, que é construído, conhecimento popular. Bom, também as diferentes cosmovisões e as diferentes culturas. Antes de tratar dessas duas outras formas de formação do repertório, retomando a questão, então, por exemplo, de relação da matemática lógica com a redação. Olha, uma das formas de bem argumentar, de produzir um bom argumento para uma tese é pela dedução lógica. E, por exemplo, através de dados estatísticos. como produzir uma boa dedução lógica de dados estatísticos sem ter conhecimentos matemáticos, né, de proporção, por exemplo, de proporção exponencial, por exemplo. Então, esses elementos, né, esses conhecimentos da matemática são fundamentais para um bom argumento que tenha como objeto dados estatísticos. O que acontece muitas vezes, que eu vejo em várias redações, são apresentados dados estatísticos como se eles falassem por si só. Isso não ocorre. É preciso fazer uma correlação desses dados ou uma causalidade desses dados, né. Então, é preciso estabelecer uma relação lógica entre os dados estatísticos e o enunciado do argumento. Bom, e depois também temos outras áreas de produção do conhecimento, a história. O que a história permite? Fatos históricos, que são excelentes formas, são excelentes argumentos, né, para demonstrar uma tese, para embasar e justificar uma tese. conhecimentos da geografia, fatos empíricos, né, do momento atual, inclusive, questões, sei lá, de geopolítica, por exemplo, né, que explicam diversos problemas, questões econômicas, né, que explicam diversos problemas. até mesmo para trabalhar com dados, né, sobre densidade demográfica, por exemplo, se não compreender bem esse conceito, como trabalhar uma questão, um exemplo, né, um argumento. depois também na biologia, como fazer comparações analógicas entre aspectos, vamos dizer assim, dependendo do problema, aspectos cognitivos e ecológicos. Então, para se estabelecer esse tipo de relação, precisa ter conhecimento das ciências da natureza, da terra, enfim, da biologia. Então, todas as áreas do conhecimento devem ser aproveitadas na hora de construir uma argumentação da melhor forma possível. E é assim que se demonstra, né, para a banca avaliadora o aproveitamento da carreira escolar, que é uma das coisas avaliadas na competência 3, inclusive, né, junto do planejamento do texto, né, o repertório, social na competência 2, para saber organizar, primeiro selecionar, depois organizar e relacionar diferentes saberes, diferentes fatos, opiniões, pontos de vista, é preciso, então, ter um ótimo aproveitamento de todas as disciplinas, né. Então, também, aí, ter o conhecimento sobre diferentes cosmovisões, saber comparar visões de mundo, formas sociais, né, de comportamento, e grandes ideologias, enfim. Então, por exemplo, quando trata-se de um problema que seja circunscrito à sociedade brasileira, então, uma cosmovisão, porque, onde se possa utilizar, por exemplo, a crítica ao jeitinho brasileiro, né, quando o assunto for, por exemplo, um assunto atemporal, sobre ética, por exemplo, então, ter conhecimento da cosmovisão, né, saber o que é uma cosmovisão, permite, então, fazer a crítica, ao elaborar uma tese sobre ética, fazer a crítica desse costume, né, brasileiro, por exemplo. quando se trata de um problema que relacione uma questão de leis, de direitos e deveres, enfim, então, saber trabalhar, por exemplo, a força cultural que suplanta a força da lei, né, então, precisa ter esse conhecimento de cosmovisões e diferentes culturas, né, quando se trata de repente poder fazer comparações dos diferentes estratos culturais brasileiros, por exemplo, né, ao tratar de um problema e fazer comparações, né, de equivalência ou comparações analógicas, né, ou de distinção também, então, necessário ter o conhecimento daí das diferentes culturas. E, e como formar esse repertório, então, já que isso não é espontâneo, pensando, obviamente, na produção da redação, ora, abordar o mesmo assunto pelas diferentes áreas e culturas e cosmovisões. Então, vamos pegar, por exemplo, a pandemia, né, é o assunto do momento, E aí, há os diferentes temas que podem ser circunscritos nesse assunto. Mas, para formar o repertório, ler, principalmente, já que se trata de uma avaliação de escrita, é preciso leitura. Mas, também, assistir vídeos, palestras, né, ter contato com a linguagem nas diferentes modalidades. Mas, obter informações, e não só informações, mas explicações das coisas, né, isso é formar repertório. Então, como que, por exemplo, a imprensa está explicando a pandemia? Como que a gestão pública está explicando a pandemia? Como que a arte representa pandemias? O cinema, a literatura, porque esse não é um problema que surgiu neste momento. Então, é um problema que já existiu e que já foi abordado em diferentes estratos de produção de conhecimento, em diferentes áreas. E, dentro dessas áreas, as disciplinas científicas, né, como que um artigo científico, um artigo médico, trata da questão da área da, assim, do médico infectologista ou um psicólogo, também, assim, pensando na questão dessa ansiedade social, como que um sociólogo ou um antropólogo vai falar da pandemia, né, e os efeitos históricos, e isso, como que a história aborda as pandemias que já existiram, então, as implicações geográficas da pandemia, as implicações econômicas, então, cada área vai ter uma forma de abordagem. Então, como formar repertório? lendo os pontos de vista diferentes, né, das diferentes áreas e o tratamento temático que cada área dá. Como que a cultura absorve, então, como que diferentes culturas reagem a uma pandemia, como que os brasileiros estão reagindo, como que os italianos reagiram, isso ajuda, então, a formar elementos comparativos para poder ampliar, vamos dizer assim, o escopo de argumentação. Então, formar repertório é basicamente interagir com as diferentes áreas de produção, as diferentes cosmovisões e as diferentes culturas. Bom, então é isso. Até logo, pessoal. Espero que todos fiquem bem. Abraços. Abraços.